Atenção as equipes, embarcação suspeita a 15 graus do bordo, que se ele preparar para a abordagem. Nesse momento foi identificada uma embarcação suspeita, nós recebemos a informação aqui pelo rádio, olha só, e vamos iniciar a perseguição. A Operação Náutica é feita pelo Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Equipes se espalham por todo o estado, em regiões de rios e lagos, para combater a pesca ilegal no período da Piracema, que vai de 1º de novembro até 28 de fevereiro. O Batalhão Ambiental, como guardião das águas do estado de Goiás, atuaremos com força total e com muito rigor na fiscalização dessas bacias goianas. A fiscalização vai ser uma fiscalização rigorosa, como deve ser, inclusive estamos com todo o efetivo do Batalhão Ambiental saindo em operação para fiscalizar esses lagos e esses rios, em virtude do início da Piracema. São quatro meses de fiscalização intensa. Todo o efetivo do Batalhão é mobilizado. Neste período, os peixes sobem os rios para fazerem a desova. A pesca, nesse tempo, é uma verdadeira covardia que se faz com a natureza. E é crime. Quase todo tipo de pesca não é permitida. Atenção para o que pode e o que não pode. Está proibido qualquer atividade pesqueira no estado de Goiás, exceto apenas a pesca de subsistência, que é a pesca do cidadão que mora nas beiras das margens dos rios ou lagos, que é o ribeirinho, não é isso? Ele pode pescar para a própria subsistência, que é o alimento dele, e a pesca esportiva, a qual a gente também denomina de pesca de lazer, que é aquela pesca que solte. Pesca, tira foto com o peixe e solta o peixe. Isso aí está permitido. A pesca predatória, então, ela, além de estar no período da piracema, ela já é proibida como crime durante o ano inteiro. Alguns pontos atraem mais pescadores. Rio Araguaia, o ano inteiro. Rio dos Bois e o Lago de São Simão. Agora nós vamos acompanhar uma operação do batalhão ambiental em um lago. Olha só, aqui o policial está fazendo a colocação do colete. E esse colete é interessante porque ele é balístico, ou seja, a prova de balas, como a gente diz aí no popular, e ele também é flutuante. Ou seja, o policial, no policiamento náutico, está duplamente protegido. Está aqui comigo também o capitão Danilo. Ele é o comandante desta operação. Capitão, agora, o que está sendo feito? Estou vendo que a embarcação, a viatura náutica está sendo colocada no lago. Sim. Nós estamos preparando todas as embarcações. O efetivo está colocando, então, os seus aparelhos para poder fazer o policiamento náutico. Nós sempre entramos no lago para o policiamento náutico com duas embarcações, sendo oito policiais, para que nós estamos sempre com o efetivo maior do que os abordados. Olha só, nesse momento nós já estamos na embarcação, na viatura náutica, e nós vamos acompanhar a operação. O pessoal já está instruído, nós vamos manter uma distância de segurança. Estamos na terceira viatura, digamos assim, a que vai ficar mais atrás. As viaturas municipais, que sempre são duas na operação, elas vão ficar mais à frente. O pessoal devidamente armado, porque nunca se sabe o que vai se encontrar pela frente. Pode encontrar pescadores em situação irregular? Sim. Mas pode encontrar também todo tipo de ilícito sendo cometido nas águas. Fora que a maior parte desses pescadores também são caçadores e, na maioria das vezes, estão armados. Tessões e equipes, embarcação suspeita há 12 horas, preparado para a abordagem. Nesse momento foi identificada uma embarcação suspeita. Nós recebemos a informação aqui pelo rádio. Olha só. E vamos iniciar a perseguição. Os possíveis pescadores notaram a presença das equipes do batalhão ambiental e estão, parece que estão querendo deixar o local. Olha, jogaram a rede na água, jogaram, tentaram se livrar do material, tentaram se livrar do flagrante. Se livraram do flagrante. Embarcação suspeita cercada. Policiais com armamento em punho. Sinal para que parassem. A abordagem vai acontecer. Olha só o que foi encontrado. Acabou de ser encontrada uma arma de fogo. Um revólver. O policial fez a abertura ali do canhão para ver se tem munição. A busca continua. Ali foi encontrado. Ali é um reino, na verdade, pelo jeito. O policial está fazendo a ver. Olha só. Uma espingarda. Uma espingarda de grosso calibre. Agora nós vamos acompanhar a escolta dos dois abordados para o barranco. para uma das margens aqui do lado. E agora a gente acompanha os dois abordados serem levados até o solo para que ali o procedimento com as algemas, com tudo mais, seja feito. É importante ver que eles seguem com as mãos onde os policiais podem ver. O procedimento de abordagem normal que é feito. Só que um vai com uma das mãos liberadas para poder pilotar a embarcação até a chegada ao solo. Nesse caso, nós nos deparamos com indivíduos a princípio suspeitos. Foi realizada a abordagem. Eles tentaram se desvencilhar do material predatório. Jogaram no lago. E na busca pessoal e na embarcação foi encontrado duas armas de fogo. Eles estão sendo conduzidos onde eles irão responder pelos seus crimes. Tanto o crime ambiental que vocês estão combatendo nessa questão da piracema, como também o crime comum do porte ilegal de arma de fogo. Isso, positivo. O crime ambiental de pesca predatória nós estamos combatendo e também logramos êxito de aprender nesse momento duas armas de fogo. E vão responder tanto pela pesca predatória quanto pelo porte ilegal de arma de fogo. E vão responder tanto pela pesca predatória quanto pelo porte ilegal de arma de fogo.